Oi, galera, bom dia. A gente já tá tomando um café e hoje a gente vai pro Epcot. Nossa, família, tá acabada. Eu nem sei se eu vou me maquiar. Ela não tá acabada, não. Eu acabei de acordar. Então, ela tá acabada. Enfim, gente, eu nem sei se eu vou me maquiar, mas tá muito, muito frio. É aquele sucrilho que o Leonardo tá comendo. Mostra a embalagem, Leonardo, por favor. A caixa. Vovó, tem que ir aqui. É muito bom. Se vocês virem pra cá, comprem uma delícia. E é isso, eu vou mandar pra vocês. Ah, e agora, 8h30 no horário daqui, mas 9h30, 10h30 no horário do Brasil, eu vou liberar o vlog de ontem, tá bom? Já tá aqui no Epcot e são... Não sei o que horas são. A gente já pegou o trem, agora a gente tá aqui na fila pra pegar os ingressos dos brinquedos. E é isso, eu tô com frio. A boa que a gente comprou foi a Magic Band, porque ia ser mais barato com o que a gente tinha feito aqui. Então, a minha rosa é muito fofa. Magic Band aqui pra mim. É o primeiro passo que eu preciso. Isso, amiguitos, amiguitos, amiguitos. Eu tô com a Magic Band, eu tô me achando, juro. Tá no primeiro brinquedo, que é aqui no Epcot, que é aquela bola. A gente tá subindo agora, calma aí. É... Ele vai começar a falar, então eu vou desligar, mas olha só. Agora a gente tá no brinquedo do Nemo, e a fila é toda escura, né? O que a gente compra? Ah, é o Bizz. Ele anda pelo Bizz. A gente acabou de comprar esses picolores, esse aqui é muito bom, mas na verdade esse aqui é tipo um sanduíche. Esse brinquedo do Nemo é bem fraquinho, tá? É muito chatinho. A gente agora parou pra comer, tá lá minha orelhinha. E depois a gente vai na Asa Delta e olhar os países. Gente, acabou de sair desse, dessa Asa Delta. Então, eu cheguei com meu nome e meu nome pra vocês. E é muito legal. É, você viesse por vários lugares diferentes, aí tu sente cheiro, sente cheiro de um monte de coisa. Tipo, é, umas transições muito doidas, umas transições muito legais. São umas transições muito legais, sério, tipo, e ele termina quando você tá no Epcot, quando você tá aqui no parque, de volta, e tipo, começa o tamanho de fogo, você aparece o sininho e voltou. É muito, muito legal. Vocês têm que vir. Vocês virem desse parque no Epcot, os meus brinquedos. É muito legal. É muito legal. É muito legal. Agora a gente tá na área do Epcot, que é só um monte de países juntos. E aí, tipo, você vai andando e vai aparecendo... vai aparecendo, não. E são vários países diferentes. Agora a gente tá na Noruega, que eu descobri que é da Frozen. Ó, perguntaram, Sil, ei, perguntaram pra mim no vlog, no primeiro vlog, se o Leonardo tinha viajado com a gente, porque ele não tinha aparecido no vlog. Só a mãe tem que aparecer. Então o Leonardo tá aqui, ele viajou, sim, deixando o saco do pessoal aqui. Daí a gente tá na Noruega. Tem um show da Frozen muito legal aqui, só que tá duas horas de fila, daí a gente não vai esperar. Eu filmei pra vocês, a gente tava no México, né? A gente tava no México, que é a atração daquele barquinho no México. A gente tá saindo agora das cidades, dos países, aliás, porque a gente vai de novo na Asa Delta, porque é um brinquedo muito legal. E vale muito a pena vocês irem. Se vocês vierem aqui, vão nesse, porque é muito legal. A gente foi em vários países, já tá de noite, olha. E agora a gente tá voltando lá. E a gente tá aqui no Epcot, né? Vocês sabem disso, já falei pra vocês, vocês já viram. Mas a gente tá agora no show da Illumination, a gente tá esperando começar, que é um show de fogo de artifício. E a gente já foi naquela... A gente já foi de novo na Asa Delta. E a gente já comeu também. E agora a gente tá aqui esperando quando começar o filme um pouquinho, porque é muito bonito. Tá bom? E agora a gente tá aqui. . 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